Passa! Que é nha? Passa, passa! Que é nha? Passa, passa! Não é isso? Que é nha? Não é isso? Passa, enganado aqui, certo? Olha ali! Samhya! Como é? Como é? Não é? Não é? Não é? Não é? Tchepa! Passa! Já escreveu cá! Não! Ei! 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 Você sabe que até temosように as goma! Ei! Ei! v velho mar crisis! Tchepa! Isso! Tchepa! Tchepa! Tchep Giang, a да треть. Algumigas? Tchepa! 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 porque nós estamos falando com outros países. A gente deve currir isso. Meu papo adulto. Não. Aura... Não, não. Você não se acha que vai ficar com a minha mulher? Você não quer que passe? Não vai. Agora eu vou ficar com os alunos. Um abraço. Tomem a Deus. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. É um garfoca Cêna, cêna! Cênta-cênta! Válam! 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 Action! Action! Pr inevitable from them. pable Of what? Do we know the worst! So do we go? Válam! Please Eve, They're not living in heaven! Realtれて them! Action! Passa a Bacchai ou Pensei da Rokai Trata 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 Action Passa a Bacchai Passa a Bacchai Pensei 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 Action Action Pensei 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 Aksh Pensei 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 Lava Lala Taka Pensei Sim, 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 sim. Obrigado. 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 Obrigado, gente. Estamos indo pra cá. Não, não, não. Estamos indo pra cá. Não, não. Estamos indo pra cá. Saúde é a sua vida. Beleza! A gente vai usar a tíshu. Beleza. Ready? Ação. 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 É isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí Pai, meu drive agora eu no temos um prazer Giusciaticamente ça se livra Então, a boa hora Kani está seguramente para eles Batei para você Deseus Batei Deseus Vamos falar Para mais Gustavo L Vielen Meu Largo da Fosta Fald nosso grupo É que O Lula na Barça O que você�ou pelo Sem dúvida Me manda Eleikkад Não dá Não dá Eledo Eu видите Que o que você faz? E aí vamos lá. O que você faz em casa? Eu não vou querer fazer como um dos burros, mas eu não fico de nada. Vamos falar? �이 não mais... Como que é que acontece praoeir para ela? Você não quer dizer assim? Você하�ão de todo mundo? Oh meu Deus, meu Deus, eu mereço para você fazer o que você quer fazer. A diria que eu não quer dizer. Você não quer dizer nada? Você não quer dizer que eu não quero fazer. Você não quer dizer algo? Não... Tempo! É isso aí É isso aí. O que você está fazendo? É isso aí. Meu irmão, eu sou um bolo. Meu irmão, eu sou um bolo. Meu irmão, meu irmão, você tem um bolo aqui? Não é isso aí. Porque você faz isso? Meu irmão, você tem um bolo aqui. Você está fazendo isso? Não, não é isso aí?